Olá meninas, então hoje eu vou estar mostrando pra vocês essa minha caixinha aqui, que são A minha coleção de chaveirinhos, que algumas meninas me pediram pra fazer quando eu vi um tour pelo meu quarto Eu faço uma pequena coleção de chaveirinhos, assim, bem aleatórios, então estão todos aqui E vou aproveitar pra mostrar pra vocês também essa caixinha que tem algumas coisinhas também E é isso, se você quiser continuar, se você quiser ver a minha coleção, só continuar assistindo o vídeo Bom, então vamos lá, primeiro eu vou começar com essa caixinha aqui amarela Como vocês sabem, elas ficam ali na minha prateleira aqui em cima Essa caixinha amarela, gente, eu tenho algumas coisinhas bem fofinhas Dentro dela eu tenho algumas calculadoras pequenininhas, que eu fazia coleção, mas algumas eu já dei Essa aqui, por exemplo, ela é um imã, era, né, porque saiu o pedacinho do imã E é um negocinho pra você colocar papel, então é super legal E é uma calculadora bem pequenininha Essa daqui também era a que eu usava na escola, e que tem o adesivinho do Paul Frank aqui E ela, você aperta esse botãozinho e ela faz assim, ó Depois, eu também tenho essa rosinha aqui, que eu falo que parece um confetezinho Ela é muito fofa, tem um papelzinho aqui dentro Olha que belezinha, ela tem uns botõezinhos todos coloridos Vocês já devem ter visto esse modelinho, ela é bem famosinha E também tenho essa azulzinha aqui, só que ela tá bem quebradinha já E ela é muito fofa, ela era um chaveirinho também, olha, como vocês veem aqui Dava pra pendurar ela E eu gostava muito, eu gosto de calculador assim pra levar pra escola e tudo mais E aqui dentro eu tenho alguns imãs que ficavam no meu mural Mas eu tirei pra dar uma limpada E aí eles ficam aqui agora, então tem imã da Tinkerbell Ima de borboletinha, quer ver? Esses três imãs meus prediletos Tem esse Esse aqui E esse aqui Tem imã da Holanda, que é muito fofo Que é uma... como que chama esse negócio? Eu só esqueci como é que chama esse negócio aqui, mas vocês sabem o que que é, né? Tem do Hopi Hari Tem um anel perdido aqui, que é esse aqui, que ele pisca, olha, tá vendo? Tem da Disney Tem da Coca Tem esses aqui de bichinho, olha Muito fofo De cupcake, quer ver? Olha, de cupcake Enfim, gente, olha, tá vendo? São vários imãs mesmo Ima de florzinha Tem vários imãs A minha mãe, se vocês não sabem, ela tem uma coleção de imã A geladeira dela é infestada de imã E eu tô puxando essa mania por ela, né? Eu tô pegando mania de colecionar imã também Então, fica tudo aqui Se ela deixar um dia eu faço um vídeo pra vocês Mostrando a coleçãozinha dela de imãs e tudo mais Mas é essa minha coleçãozinha que tem nessa caixinha aqui Que são... não é bem uma coleção, né? Tipo um... Uma caixinha que eu guardo essas coisinhas mesmo Até eu arrumar meu mural direitinho Então elas ficam todas aqui É tudo imã, certinho Não dá pra mostrar tudo, né, gente? Senão vai ficar enorme o vídeo Então, é isso que tem nessa caixinha aqui amarelinha, olha Ela é da Itália, tá vendo? Tem uns detalhezinhos da Itália aqui Torre de Ibiza O Coliseu Tem também... deixa eu ver o que mais Aqui o mapa da Itália, que é essa botinha Enfim... tem várias coisinhas legais aqui Então essa é a caixinha onde eu guardo meus imãs e minhas mini calculadoras Bom, então agora vamos continuar aqui Essa é a caixinha onde eu guardo todos os meus... os meus chaveirinhos O primeiro chaveirinho que eu tenho aqui que vocês estão vendo é esse aqui de corujinha Que ele é muito fofo Ele é uma corujinha pirata, tá vendo? E ela é toda rosinha Ainda tá no plastiquinho porque faz bem pouco tempo que eu comprei ela E ela é muito fofa, eu tô apaixonada Outra corujinha que eu também tenho é essa roxinha aqui Que ela é muito linda Ela é dourada, olha E ela tem esse chaveirinho aqui E esse aqui E ela tem esses detalhes aqui Ela é muito fofa Depois eu tenho essa bailarinazinha Ó Que eu ganhei num aniversário E eu achei ela super fofinha Um aniversário de 15 anos Entre as lembrancinhas veio esse chaveirinho aqui Tenho também o meu chaveirinho do Paul Frank Que vocês já viram na minha mochila Eu tirei da minha mochila E também tem esse aqui do Paul Frank Que é o macaquinho todo, corpo inteiro Tem também esses daqui, olha Que são da Hannah Montana Que eu era apaixonada em Hannah Mas agora eu gosto da Miley, né E não da Hannah, mas enfim São esses quatro Bom, aí depois eu tenho do meu nome Que é um coraçãozinho que escreveram na madeirinha Muito fofo Tem esse tanto aqui de chaveiro, olha Onde você encontra um cachorrinho Que é de miçanguinha Esse aqui Que é um tipo um chaveirinho laranja Tem um elefantinho aqui super fofo Esse bichinho aqui que ele falava Eu te amo, mas ele não fala mais Que é o macaquinho Tem esse aqui Que é uma Hello Kitty Escrito Adoro Você E deixa eu ver Nesse bolinho aqui é só isso Tem chaveirinho da Disney Tem esse aqui que tipo É meio aleatório Ele é um que veio numa roupa minha Daí você ganhava um chaveiro E veio esse chaveirinho aqui Ele é até fofinho Eu achei a estampa dele bonita Mas eu não costumo usar Porque, sei lá Ele é meio esquisito, né Tem mais uma mini Olha que belezinha aquela Eu comprei várias torres Pra trazer de lembrancinha Pra pessoal Então nem todas estão aqui guardadas Eu acho que só essa tá aqui mesmo Eu trouxe vários coloridos Eu trouxe dourada Preta Cinza Vermelha Rosa Verde Enfim Trouxe várias cores E daí eu guardei uma dourada E essa vermelhinha A dourada eu acho que também não está aqui Eu não sei Tem que ver direitinho E tem essa aqui vermelhinha Que foi a única que sobrou E eu fiquei com muita dó de dar Depois tem também Esse Snoopy aqui Muito fofinho Olha Que também é de miçanguinha É do mesmo material Desse cachorrinho aqui Aí também tem O macaquinho daqui Que eu tirei do estojo E essa aqui é a Christine Tem, deixa eu ver Coisinha da Argentina Chaveirinho da Argentina Tem chaveirinho da Itália I love Itália Tem um coraçãozinho aleatório Olha, tipo, ele não tem nada Tá vendo? Ele é todo liso Vocês viram no vídeo de favoritos do ano, né? O meu The Sims E aqui está Eu ganhei esse chaveirinho Em um dos pacotes de expansão Que veio com ele Ah, esse aqui é um dos meus preferidos da Itália, ó Tem escrito Itália Tem a botinha Que é o mapa da Itália Uma boquinha E um coraçãozinho, olha gente Tem também esse rosinha aqui Esse chaveirinho rosinha Tem um sapatinho aqui Não sei se está dando pra ver Ah, tem essa chavinha da Itália Olha, aqui está escrito I love Roma Comprei no Coliseu Olha, aqui tem uns detalhezinhos Está vendo? É um desenho de Coliseu Não está dando pra focar direito Mas Dá pra ver mais ou menos, ó Super fofo E essa guitarrinha Ah, é, essa guitarrinha Eu comprei no Rock in Rio, gente Olha, ó Está escrito Rock in Rio 5 Que eu acho que é o Quinto Rock in Rio Sei lá, alguma coisa assim Esses broches que eu vou mostrar pra vocês agora São os que eu comprei no Hard Rock Lá em Veneza E eu comprei esses aqui Que vinham Acho que Deixa eu ver Vinham quatro broches em cada cartelinha Mas a cartelinha era bem cara Tinha vários broches Mas a cartelinha era bem carinha Porque lá o euro é bem caro Então eu só comprei duas cartelinhas Então eu vou mostrar pra vocês, ó Tem esse aqui Que são várias fitas Tá vendo? Muito fofo Esse aqui que é Girl Rock Que é uma garotinha com uma guitarra Esse aqui Que é o Live Rock Live Love Rock Hard Rock Muito fofinho também, ó Tudo broche, tá vendo? Tem esse aqui que é uma boquinha Tem escrito Hard Rock Café Esse aqui que é igual ao azul Mas ele é rosinha Girl Rock Girls Rock Sei lá Esse aqui é um dos meus preferidos Que é cheio de flores Tá vendo? Os detalhes bem florais E tá escrito Live Rock Live Love Rock E esse daqui É... Tá escrito Hard Rock Café E é um pássaro Com uma faixa Umas flores Bem bonito também E o último é esse aqui Olha que tá escrito Hard Rock Café Todo... Todo decoradinho Estrelinhas Tá vendo? Bem coloridinho Super fofo Esse aqui são broches aleatórios mesmo Que eu devo ter comprado aqui na minha cidade Que é de caveirinha Ó Aí tem esse aqui também de caveirinha Muito fofo Esse aqui de caveirinha Era aquela moda de caveira, lembra? Esse aqui É... De... Não... Girl Rock Sei lá Acho que é isso Esse de caveirinha também Só caveirinha E esse aqui que é bem pin-up, ó É uma moça na bola Tá escrito pin-up Tinha um de Joaninha também Mas eu perdi Eu coloquei na mochila E eu acho, sei lá Não sei se alguém pegou Se caiu Sei lá E tem esse de óculos também Que eu acho muito fofo Na verdade ele é da minha mãe Era, né? Eu roubei da minha mãe esse aqui Porque eu achei ele muito fofinho, olha É um óculos Não era o Joaninha que eu tinha perdido É um amarelinho que eu tinha perdido Acho que era um rostinho feliz Uma carinha feliz Que eu perdi O Joaninha tá aqui Bom, meninos Então foram essas as minhas coisinhas Tá tudo bem bagunçadinho pra cá, ó Eu taquei tudo pra cá Tá tudo bem bagunçado Mas enfim Foram esses meus chaveirinhos Não é uma coleção absurdamente grande Tipo Que nem aquelas coleções de viciados mesmo Eu simplesmente gosto Eu acho uma coisa fofa Chaveirinho Tanto que sempre quando eu viajo Eu compro alguma coisinha assim Pra guardar de lembrança Minha mãe, como ela é compulsiva por imãs Ela compra imãs E eu sou compulsiva por chaveirinhos Então eu compro chaveirinhos Mas não é aquela coisa assim Absurda Meu Deus Quanto chaveiro É uma quantidade assim Razoável, né? Mas enfim São realmente os que eu gosto Eu já dei muitos chaveirinhos Que são aqueles bem bobinhos mesmo Eu já dei Tem alguns chaveirinhos Que eu guardo em outro lugar Que são uns chaveirinhos Que eu gosto de guardar de lembrança Então eu guardo naquela Minha caixinha de lembrança Que vocês viram pelo tour Pelo meu quarto E enfim Aqui ficam os broxinhos Essas coisinhas mais básicas mesmo Bom, é isso meninos Eu espero que vocês tenham gostado Comentem aqui embaixo O que vocês acharam O que vocês querem Que eu faça mais de vídeo Assim, de coleção e tal O da Casey Também estou pedindo bastante Das capinhas de celular E tudo mais Então é isso meninas Eu espero que vocês tenham gostado Se você ainda não é inscrito no canal É só se inscrever aqui embaixo Curte o vídeo E um beijo Até o próximo vídeo Tchau